As marcas no pulso já não são mais tão claras, mas as lembranças ainda perseguem Gregório. Foram 11 anos e meio preso pelo regime militar. Vários interrogatórios, acompanhado de tortura, eles torturavam por nada. Se você não falasse alguma coisa, eles queriam que você falasse. Desde o pau de arara, choque elétrico. Gaúcho de São Borja Gregório mora em Pinhal, no litoral norte. Já em 64, ele começou a luta contra o regime. E para combater o inimigo, foi aprender técnicas de guerrilha e sobrevivência em Cuba. Logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, onde tinha um grupo lá que estava sendo preparado com ação e sabotagem. Prestei conta do que eu fiz lá, do curso que eu fiz, e logo em seguida eu comecei a atuar. Jorge também foi para o litoral norte. Começou cedo acompanhando o pai, que era do Partido Comunista. Junto com o irmão, foi preso em Porto Alegre e levado para São Paulo. Pauleira indiscriminada, 12 horas de cadeira do dragão. A cadeira do dragão é uma cadeira totalmente coberta de chapa, chapa de zinco, de latão. E eles ligavam naquela chapa, ligavam os fios elétricos para dar choque. Faziam as perguntas e se a gente não respondesse, eles davam choque ali. O bom era o fim de semana, o fim de semana eles descansavam, então tu ficava tranquilo. Ficava preparando o espírito para segunda-feira. Morando a poucas quadras da casa de Jorge, Mailde aprendeu em família qual lado seguir. Meu pai era do Partido Comunista, então a minha militância vem de muito cedo. Presa aos 26 anos, foi direto para o DOPS. Acusação, militância. Me levaram lá para o DOPS, de tardezinha. E quando foi mais ou menos nove horas por aí, eles começaram a me interrogar. Foi então quando entrou esse inspetor na minha história, o Cardozinho, torturador, violento. Quando eu fui interrogada, eu levei muito telefone no ouvido, muito choque. E eu tive, em consequência disso, eu tive uma hemorragia que durou 60 dias. E junto com a violência física, vinha a tortura psicológica. Eles me colocaram no gabinete de um delegado e começaram a torturar uma pessoa embaixo, um preso comum. Aquela pessoa gritando e eu escutando as batidas e batendo e gritando, gritando, até que foi perdendo a voz. Se vocês mataram o meu irmão, eu comecei a gritar. Aí eles trouxeram o meu irmão para mim ver que não tinha acontecido nada com ele. Uma sociedade com medo. Os alvos da repressão não ficaram restritos aos grandes centros urbanos. Aos poucos está se descobrindo, principalmente com o trabalho da Comissão de Verdade, de que o nível da repressão foi para além daquilo que esses documentos, por exemplo, da Justiça Militar revelam. Acompanhando a repressão a indígenas, a camponeses, por exemplo, muitos camponeses foram alvo dessa política repressiva durante o episódio da guerrilha do Araguaia, mas também aqui no Rio Grande do Sul, quando nós lembramos que o ressurgimento da luta pela terra se deu no final dos anos 70, ainda durante a ditadura. Assim como Gregório, Jorge, Mailde e tantos outros, Luiz Eurico Terreira Lisboa também não se conformou e foi à luta. Luiz Eurico teve diversas prisões e uma delas foi a condenação a seis meses de prisão pela absurda tentativa do crime que ele cometeu, foi tentar reabrir o Grêmio do Julinho. Em 1979, o seu corpo foi encontrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Dentre os desaparecidos políticos, foi o primeiro corpo localizado. Em junho de 2013, um laudo da Comissão Nacional da Verdade desmontou a versão oficial para a morte do militante. Eu tive a prova, porque o laudo é uma prova, né? A análise da circunstância é uma prova de que ele realmente não se suicidou. Não há um número oficial, mas organismos de direitos humanos estimam em milhares o número de torturados, interrogados e atingidos pela repressão. E mais de 450 desaparecidos. Luiz Carlos Machado também foi atingido. Por 12 anos, foi professor da Universidade do Rio Grande do Sul na Faculdade de Agronomia, até que começaram os anos de chumbo. Eu tinha uma atividade muito intensa, digamos assim. Em 1964, eu já tinha sido para mim de cinco turmas. A popularidade entre os alunos acabou chamando a atenção da reitoria e o professor virou alvo do regime militar. O critério foi assim, o critério que eles usaram foi assim. O professor que tinha popularidade na comunidade universitária não podia ficar. Após o golpe, houve uma determinação do MEC para que fossem criadas nas principais universidades comissões de investigação sumária, para indicar quem eram os adversários do regime que deveriam ser afastados. O processo que culminava com a expulsão de professores, funcionários e alunos não era muito complexo. Bastava uma simples denúncia para que uma investigação fosse aberta. Os desligamentos eram sumários. Não havia condições efetivas de defesa para começo de conversa, só porque as acusações eram coisas muito válidas. Falou mal do exército, é amigo de comunistas. Segundo, porque as coisas que eram utilizadas como prova não permitiam, ou parte dessas coisas que eram utilizadas como prova não permitiam uma contra-argumentação. Documentos do DOPS. Documentos do DOPS que muitas vezes eram forjados ou formados através de processos como tortura, mas que para a comissão valiam como prova irrefutável. Em 1979, professores da URGS escreveram um livro denunciando os casos de expulsão que estavam acontecendo com outros colegas. Eles se inspiraram em uma outra obra escrita por professores da Universidade de São Paulo, a USP, local onde os expurgos também eram registrados. Com medo de represálias, nenhum dos dois livros foi assinado. O controle do que acontecia no ambiente de estudo da URGS e o que era dito dentro das salas de aula foi feito de diferentes formas. Mas a fiscalização de professores, alunos e funcionários perdurou durante todo o regime ditatorial. Os registros apontam que somente nos anos de 64 e 69, 41 professores e 5 estudantes foram expulsos da universidade. Dá para falar em censura à educação superior, sim, de uma forma indireta, né? Então não é uma censura direta às ideias, mas àqueles que têm o potencial para disseminar certas ideias. A censura não ficava só dentro das salas. A ditadura limitou também o acesso à informação de toda a sociedade brasileira. Nós amargamos aí 21 anos, pelo menos, de uma situação de falta de liberdades, de falta de diálogos, de interlocução social, de limitação dos direitos. Então isso foi significativamente uma regressão. O trabalho dos jornalistas era fiscalizado de norte a sul do país. Antes de qualquer publicação, era preciso passar pelo crivo dos militares. Havia um sistema de malotes para mandar o material para Brasília, certo tipo de material que tinha que ser censurado em Brasília. Especialmente, eu acho, material da área cultural. O Teatro de Arena foi fundado em 1967 por um grupo de artistas independentes liderados por Jairo de Andrade. A atuação do grupo era politicamente engajada, de crítica ao regime. A arte, como resistência, foi mais um instrumento na luta contra a opressão militar. Edgar Vazquez tentou lutar através do humor. Através da linguagem que eu sabia fazer, eu expus a minha admiração negativa com o que estava acontecendo. Em 1975, o co-jornal, criado por uma cooperativa de jornalistas gaúchos, surgiu para driblar a repressão. O impresso, que chegou a circular nacionalmente, enfrentou o regime de uma forma diferente. E assim conseguiu falar sobre o que era proibido. Não se podia falar em tortura. Não podia falar em tortura. Então a gente falava, contava um pouco da história das torturas, da inquisição. Era a única maneira, de certa forma, de sobreviver dentro do regime. Porque se tu fosse para o confronto, não tinha chance. Foi um impacto muito grande. Foram muitas pessoas que saíram do país e que ficaram 10, 15 anos, em alguns casos, nunca voltaram. Que se tivessem ficado, teriam proporcionado ao país, à sociedade brasileira, um crescimento intelectual muito grande, enfim, que a gente não teve. Um tempo que agora se busca recuperar. A frase no quadro deixa clara a intenção desta aula. Sem memória, não existe história. Carlos é hoje professor de sociologia. Na época do golpe militar, era presidente do Grêmio Estudantil do Colégio. Viveu na pele a dificuldade de ser um jovem cheio de indagações, mas rodeado pelo medo. Meu avô me chamou e disse para mim claramente uma frase que calou profundamente. Meu neto, vem aí em tempos difíceis. Foi um período realmente marcado por censura. E a censura vinha da direção dos colégios, a censura vinha da sala de professores, a censura vinha de pais. Enfim, porque na sala onde eu estudava, nem todo mundo pensava como meu avô. No período que antecede o golpe militar de 64... A aula de hoje conta história que começou a se desenhar há 50 anos. Discutir, pensar, opinar e até criticar. Verbos que esses estudantes conhecem bem e colocam em prática. Diferente da realidade vivida por jovens da década de 60 e 70. Historiadores divergem quanto à data que marca o fim da ditadura. Para alguns, o regime terminou em 79 com a anistia. Já para outros, o fim do período militar foi em 85 com a eleição de um presidente civil. Já uma terceira corrente defende que o marco final chegou com a Constituição de 88. Em comum, a certeza de que o fim desta época trouxe de volta liberdades simples, mas fundamentais para a real democracia. O direito de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação e tantas outras liberdades. As manifestações contra o aumento das passagens de ônibus que aconteceram no ano passado são exemplos claros do exercício dessas liberdades. E se atualmente os estudantes podem soltar o grito de indignação nas ruas, é graças à coragem de seus pais e avós, que brigaram e não desistiram. Eu estou aqui tentando contribuir com o que eu tenho, não para festejar esses 50 anos de ditadura, não. A gente vive hoje numa democracia graças ao sacrifício e à morte de vários companheiros que tombaram na luta. De forma alguma, quero dizer que nós estamos vivendo numa ditadura, mas existem ainda heranças que precisam ser tratadas e eu espero que a mobilização em torno dos 50 anos do golpe ajude a esclarecer a opinião pública a esse respeito. E até hoje não houve um meia-culpa por parte das forças armadas, o que isso aí cria um estigma em relação às forças armadas. Em benefício das forças armadas, elas têm que fazer algo semelhante ao que ocorreu em outros países, reconhecerem os erros, fazerem o meia-culpa e se conciliarem com a sociedade. Ficou esse alerta para a sociedade brasileira. Nunca mais! Ficou esse alerta para a sociedade brasileira.